Olhas para mim, mas não me sinto cá Já não sorris, o que tens, sei lá Se voltasses atrás no tempo Tentavas mudar Íamos para outro lugar Sei que não sou fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar, mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade E agora, estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas para saber se também estás assim Oh, tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar E agora, o que queres não sei Fico à hora Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar, o que é que faltou para ser de verdade Tínhamos tudo para dar E agora, estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas para saber se também estás assim Tinha mostrando o pé dar 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 O que tens? No tempo, tentavas mudar Íamos para outro lugar Sei que não sou fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou para ser de verdade E agora estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Para saber se também estás assim Oh, tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar E agora o que queres não sei Fico à hora e sem saber, pai Se voltasse atrás no tempo Tentava mudar Eu vou-te para outro lugar Sei que não é fácil, não importa Mas mesmo assim, tu sabes dar a volta Tínhamos tudo para dar Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou para ser de verdade E agora estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Tínhamos tudo para ser de verdade Tínhamos tudo para dar Mas olho para nós e vejo que é tarde Tínhamos tudo para dar O que é que faltou para ser de verdade E agora estou perdida porque foste embora Fiquei sem chão e ia contar as horas Para saber se também estás assim Tínhamos tudo para dar Olhas para mim Mas não me sinto cá Já não sorris O que tens, sei lá Se voltasses atrás no tempo Tentavas mudar Íamos para outro lugar Sei que não sou fácil, não importa